Olá, louco, criadores, meu nome é Geisa e eu estou aqui hoje aceitando o desafio da Elaine para mostrar a mim mesma e a vocês que eu estou limpando o medo de aparecer em público me declarando como artista plástica. Eu já tive uma carreira de sucesso na área de tecnologia e o meu interesse em finanças pessoais fez com que cedo eu já tivesse atingido a tão sonhada independência financeira. Nessa época a arte era apenas um hobby, mas aí depois eu passei por um período muito difícil na minha vida eu tive depressão, fiquei viúva, fui demitida da empresa onde eu trabalhei por quase 20 anos tive problemas de saúde e me vi sozinha, longe da família, em outra cidade para cuidar de dois filhos ainda pequenos. Eu busquei nesse período o consolo na arte e foi aí que eu comecei a me interessar cada vez mais e pensar até na possibilidade de transformar a arte numa profissão Só que eu estava em um determinado momento em que comecei a presenciar várias situações de violência, de assalto próximas à minha casa. Eu resolvi então voltar para minha cidade de Natal e reconstruir minha vida perto da família Foi aí um pouco depois que eu conheci o Carlos O Carlos estava passando também por algumas situações complicadas Mas nós resolvemos que nós íamos juntos passar por tudo isso e superar todas as dificuldades uma a uma Hoje nós formamos uma família e foi ele que me apresentou ao trabalho da Elaine Começamos a assistir ao Holocine juntos e hoje praticamos a técnica Rex Depois de começar o curso a gente percebeu que algumas dificuldades aconteceram na nossa vida alguns probleminhas. Mas a gente entende que é como se a gente estivesse tirando a sujeira debaixo do tapete antes de deixar a casa completamente limpa A gente está se sentindo muito bem e a gente está com muita disposição para cocriar juntos a realidade dos nossos sonhos Com relação à arte eu já havia, mesmo antes do curso, aceitado participar de exposições em Portugal e na Espanha E agora eu estou cocriando o sucesso dessas exposições e a realização do meu sonho que é deixar as minhas obras para posteridade E o seu trabalho está feito. Obrigada Elaine E aí E aí